A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro No ruim faz a pezinha, que é tudo por dinheiro Solto na Babilônia, procura a paz Perderam o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia Entrou no ponto do canalha que fazia acontecer E agora é artista, não se misturar com a plebe Domingo no Faustão, terça-feira na app Iate em Botafogo, apartamento Ipanema Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis Não é um saco de dinheiro que me deixa feliz E sim, a força do samba, a força do rap O MC que é partideiro, o bumbo que vira esquete É meu som, que mostra muito bem o que eu sou Onde cresci, onde ando, onde fica, onde vou A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita O bicho tá pegando, a chapa esquenta O tempo passa, mas a evolução é lenta Mas não tenho pressa, velocidade é essa Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa Porém, há porém Há um caso diferente que envolve toda a minha gente Não se bucha de ninguém, fica do lado do bem Atitude, amor e respeito também Eu vou no samba, é gente fama A diferença é clara, a gente fuma e eles fama Canteja a raiz pra que tenha bons frutos Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto E eu tô junto, e junto carrego meu orgulho Suburbano convicto, sem meu lugar no mundo Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é Tipo eu e minha preta Só no rolé A altura da batida perfeita E também o rolé Como é que eu tenho a minha gente, não sei Onde está? Nossa, chefe Sexta, não bifarca? Você foi ou não? Sexta, não bifarca? E agora como faz? João e Maria Cheio de regalia Tô no ponto do canal É bifarcia, acontecia Agora é a Ritmo? Tá bem, sim E a te bota fogo, a patada, babanema Uma vida de bacana Se eu entrasse pro esquema Mas eu busco na raiz E lá tá o que eu sempre quis É um saco de dinheiro que me deixa feliz E sim, a força do samba A força do rap O MC que é partideiro O burbo que vira esquete É meu som Que mostra muito bem o que eu sou Onde cresci, onde ando, onde fica, onde eu vou A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita O bicho tá pegando, a chapa esquenta O tempo passa, mas a evolução é lenta Mas não tenho pressa, velocidade é essa Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa Porém, há porém Há um caso diferente que envolve toda a minha gente Não se bucha de ninguém Ficar do lado do bem Atitude, amor e respeito também Eu vou no samba É gente fama A diferença é clara A gente fuma e eles fama Proteja a raiz pra que tenha bons frutos Já diz o velho ditado Quem tá junto, tá junto E eu tô junto E junto carrego o meu orgulho Suburbano convicto Sem meu lugar no mundo Há coisas que o dinheiro não paga Cê sabe como é Tipo eu e minha preta Só no rolé Qual é o ritmo perfeito? Onde está? Não sei Sexta? Também perfeito? Se não é? Sexta? D'accord Côte de speed The perfect beat O ritmo Perfeito A procura da batida perfeita 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 P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p.